Só que a mina é muito linda, joga assim Cheio de malote, assentada perto de mim Tô de boa, não tô cessada Um belo dia eu sabia que, mas pode até falar de mim Tô nem aí, quanto mais fala meu cavalo Anda aqui, e com a parada Não tô cessada, um belo dia eu sabia que Mas só que a mente é talentosa, e logo assim Cheio de malote, assentada perto de mim Tô de boa, não tô cessada Um belo dia eu sabia que, mas pode até falar de mim Tô de boa, não tô cessada Um belo dia eu sabia que, mas pode até falar de mim Tô nem aí, quanto mais fala meu cavalo Anda aqui, e com a parada Tô de boa, não tô cessada Um belo dia eu sabia que, mas pode até falar de mim Tô nem aí, quanto mais fala meu cavalo Anda aqui, e com a parada Tô nem aí, quanto mais fala meu cavalo Tô nem aí, quanto mais fala meu cavalo Tô nem aí, quanto mais fala meu cavalo Tô de boa, não tô cessada Um belo dia eu sabia que, mas pode até falar de mim Tô nem aí, quanto mais fala meu cavalo Anda aqui, e com a parada Tô nem aí, quanto mais fala meu cavalo